Eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo você aprenderá princípios bem práticos de como combater, resistir o inimigo. Vencendo a batalha espiritual, vencendo a batalha contra o inimigo. Esse é o propósito e o objetivo deste vídeo. Existe uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual que você não consegue ver a olho nu, ela é real. Essa guerra entre o bem e o mal, essa batalha travada entre o bem e o mal, ela existe. Você não consegue ver o inimigo a olho nu, mas não significa que ele não existe, que essa guerra não seja travada nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual além dos nossos olhos físicos. O inimigo não se vê a olho nu, mas se vê as suas obras de destruição. A palavra de Deus diz que ele veio cobrar, matar e destruir e é o que ele está fazendo nesse momento. Ao olhar em volta, você perceberá casamentos destruídos, famílias arruinadas, famílias em atrito, em conflitos intermináveis, falta de harmonia, falta de paz, caminhos fechados, pessoas sem o favor de Deus, pessoas desfavorecidas. Portanto, as obras do inimigo estão por toda parte. Ele está destruindo, ele está quebrando, ele está roubando, matando, destruindo. Esse é o trabalho do inimigo. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada e essa espada combaterá o inimigo. Irá combatê-lo, irá eliminá-lo do seu caminho. Através das verdades da palavra de Deus e através da sua fé, você poderá vencer todos os dados inflamados do maligno e você permanecerá inabalável. É fácil perceber as obras do inimigo, porque por onde ele passa, deixa o seu rastro de destruição, de morte e de pessoas feridas e machucadas. Esse é o trabalho do inimigo. Por onde ele passa, ele tem destruído o casamento, ele tem afetado as emoções das pessoas, ele tem afetado as famílias das pessoas, emprego, finanças, fechado. O caminho de quantas pessoas? Que não prosperam, que não se desenrolam, que não avançam, que não são favorecidas, que o favor não chega até elas. Ele veio roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho do inimigo. Aquele que quer lhe destruir, aquele que veio com uma missão para roubar, matar e destruir. Nesta batalha nós não podemos ficar neutros. É preciso nos levantarmos, é preciso nos posicionarmos e dar uma resposta apropriada para o inimigo. Porque a palavra de Deus, ela tem um antídoto. A palavra de Deus, ela é uma espada e ela combate a serpente. Ela combate o diabo e os seus demônios. Está escrito aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A ordem do Senhor aqui, em primeiro lugar, é posicionamento. Segundo aqui, sujeitar-se a Deus. Se render ao Senhor, que significa se submeter aos princípios da palavra de Deus. Se submeter, se sujeitar àquilo que a Bíblia diz. E aí sim, você poderá resistir o inimigo e ele fugirá de você. Está escrito aqui, se você resistir ao inimigo, ele vai fugir de você e de todas as áreas da sua vida. Aqui em primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, está escrito assim. Resistir, firme na fé. A palavra está dizendo que não somente nós, mas os nossos irmãos em Cristo, em todo o mundo, eles passam por essas aflições. E a ordem é você resistir, posicionar e a vitória será sua no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, aqui na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, está escrito assim. Em outra tradução está a ardis de satanás. O apóstolo Paulo diz, não ignoreis os ardis. Agora, o que significa ardis na Bíblia Sagrada? Ardis significa, primeiro, comportamento sagaz, em que há astúcia. Outra coisa que significa ardis na Bíblia, significa estratagema, que tem o objetivo de enganar, de iludir. Também ardis significa cilada, laço, emboscada. Isso significa ardis. Também significa manha, artimanha, estratagema, com intuito de enganar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aqui aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim. Porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, forças do mal, atuando nas regiões celestiais. O próprio apóstolo Paulo diz que há uma batalha, que há uma luta. E é óbvio, numa luta, numa guerra, numa batalha, você não pode ficar neutro. É preciso ou fugir, correr, ou você se posicionar. A ordem do Senhor, a direção de Deus para nós, é nos levantarmos, é nos posicionarmos, porque o inimigo cairá e a vitória será tua, no nome do Senhor Jesus. Para você vencer as forças do mal, é preciso. Primeiro, revestir toda a armadura de Deus, para você ficar firme e inabalável, depois de você ter vencido tudo. A palavra de Deus nos garante que depois de nós revestirmos das armaduras espirituais, que é uma proteção de Deus sobre nós, para ir a combate. A palavra diz que depois de você vencer tudo, você vai permanecer inabalável. Essa é uma promessa de Deus. Significa que você vai atravessar a guerra, vai passar pela batalha e permanecerá ileso, sem um arranhão. Porque você estará vestido com todas as armaduras de Deus, que estão relatadas no capítulo 6, do verso 10 até o 18. A segunda coisa, é preciso sujeitar-se a Deus, se render completamente ao Senhor e Ele vai lutar as suas lutas, Ele vai guerrear as suas guerras e batalhará as suas batalhas. A palavra de Deus está cheia de exemplos. Aqui em diabo, capítulo 4, versículo 7, está escrito, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. E uma outra alerta importante é que o apóstolo disse, o apóstolo Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios, como nós já vemos, capítulo 2, versículo 11, Meu querido amigo e irmão que está assistindo esse vídeo agora, o Senhor Deus, Ele quer e Ele pode dar vitória a você em toda e qualquer área da sua vida. Não importa o momento que você esteja atravessando, ou o tamanho do inimigo que se levantou contra você, a palavra de Deus diz, maior é aquele que está conosco do que aquilo que está com eles. Maior é Deus que habita em mim, habita dentro de você, do que o diabo que está no mundo. Essa é uma promessa extraordinária que a Bíblia nos garante. Talvez você está debaixo de um ataque espiritual. Nesse momento agora você está passando por uma pressão, por um sofrimento, uma agonia, uma angústia. Você está achando que isso é normal. Não é normal. Você pode estar, sim, debaixo de um ataque espiritual. E o Senhor diz em sua palavra, uma ordem do Senhor, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Aqui no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 15, está escrito assim, Se alguém te atacar, não será por obra minha, e todo aquele que te atacar se renderá a você. A palavra de Deus tem uma resposta clara, definida. Jeremias também, capítulo 1, versículo 19, e está escrito assim, Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você, e o protegerei, diz o Senhor. Eu o protegerei, está dizendo aqui. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, está dizendo, o Senhor dizendo, eu o protegerei. Que o Senhor Jesus abençoe você, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, proteja você, sua casa e também a sua família. Se você gostou desse vídeo, se a palavra, de alguma forma, abençoou você, deixe o seu like aqui embaixo, ajuda muito esse vídeo, esse conteúdo, chegar a outra pessoa. Também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, assim você receberá a notificação dos próximos vídeos que nós colocamos aqui no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, e nós nos veremos no próximo vídeo.